Um quarto dos poemas é imitação literária. Outro quarto é ainda imitação, mas já irónica e colérica. Outro quarto é das labaredas da Inquisição à volta. Outro quarto, o quarto, o que falta, é por causa da magnificência do mundo. O quinto quarto, absurdo, é o das quatro patas cortadas. E o último é ele que olha da montanha onde abriu na pedra o seu nome inabalável. E voltava ao primeiro como se fosse orvalho. Como se fosse tão frio que cortasse até ao osso o imo do próprio nome assim metido na pedra. Tanto que ninguém sabia de quem era, porque ficou todo dentro e não se via de fora. Nem o suor, nem o sangue, nem o sopro. Amém.